Olá, para você ligado na programação da TBO, boletim 90 segundos no ar, para que você fique sempre muito bem informado, preste atenção nessa história aqui. Primavera do Leste vem registrando alta no número de casos diários de covid-19. Os casos ativos da doença chegam a 97 no município. 38 pessoas testaram positivo para covid-19 nas últimas 24 horas, quantidade bem acima do que estava sendo registrado nos últimos dias, em torno de sete casos. Em consequência, o número de casos ativos tem alta de 49%, chegando a 97. De acordo com o último boletim epidemiológico, 93 pessoas cumprem isolamento domiciliar, outras quatro estão internadas em leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, nenhum morador está internado em enfermarias. Nas últimas 24 horas, foram registrados 335 testes para detecção da covid-19. Os testes com resultado positivo representam pouco mais de 11% dos testes realizados neste período. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado sempre aqui na programação da TBO. A gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo!